Alô! Tô ligando pra saber como você está. Liga agora e assista o podcast da Tata. Eu não tenho, amiga. Eu não tinha vindo, né, amiga? Bate. Gente, sejam bem-vindos. Está começando Thaís Apod. E hoje a minha convidada, ela é poderosa. Minha amiga do peito, que eu amo demais, Lívia Cortinoves. Ai, como eu te amo, amiga. Obrigada. Imagina, o amor é recíproco. Eu que agradeço de estar aqui prestigiando você, seu sucesso. Sabe que eu amo te ver crescendo, feliz. E a sua alegria é contagiante. Então é um prazer estar aqui. Isso é verdade, gente. Eu tenho até gosto de falar as coisas pra Lívia. Porque falam que amigo verdadeiro, ele vibra quando você conquista algo, né? Porque você encontrar pessoas que no caminho vão te... Ai, não. Você contar coisa triste e a pessoa ficar triste também, isso é fácil, né? Difícil a pessoa se alegrar com a sua vitória e com a sua felicidade. E a Lívia é essa pessoa, que ela se alegra e que ela vibra também. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu já vou falar mais sobre essa princesa. Mas antes, eu quero muito te convidar a seguir aqui o Ateliê da Nata. Vai lá no Instagram, gente. Faça isso por você. Porque lá tem várias promoções. Tem, assim, um cardápio gigantesco de pratos deliciosos. Amiga, você já comeu? Já. Já, né? Tá lá na Rede Virga. É verdade! Maravilhosa, Ana. Não é top? Ana de Assis, que ela é a proprietária do Ateliê da Nata. E ela é que faz o pastel de nata mais gostoso do mundo, né? É verdade, gente. Amiga, é muito bom, não é? É crocante. Ele é no tempo certo. Não é muito doce, mas não é muito salgado. Muito salgado é ótimo, né? Mas não é muito doce. Não é sem açúcar. Ele é perfeito, não é? No tempo certo, viu? No tempo certo. Não é no... No ponto. No ponto, é no tempo. Eu invento o meu próprio vocabulário. Muito bom. Eu nem tinha reparado que eu tinha falado o tempo. Ô, Glória. Mas ele é no ponto certo. É no ponto e no tempo. Porque daí ele sai crocrante. Ela deixa no tempo certo do forno. Exatamente. Pra ficar no ponto certo. Da crocrância. Crocrância. Repita comigo. Crocrância. Isso, eu acabei de inventar um outro vocabulário. Gente, tem o curso também pra você aprender a fazer pastel de nata. Ou se você quer também empreender, abrir seu próprio negócio, é uma grande oportunidade. Então tá o QR Code aqui na tela, abre a câmera do seu celular, entra nesse QR Code, tem uma lista de espera e o curso já já vai ser lançado. E você vai ficar por dentro de tudo, 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 tudo. Gente, acessível o curso e realmente maravilhoso. Vale muito, muito a pena. Pra você que é de São Paulo, tem também no iFood pra você pedir, porque eu sei que eu falo, vocês ficam com água na boca. Muitas vezes tem aqui, amigo, hoje não tem. Sinto muito por ti, tá? Você vai ter que vir novamente pra comer. Normalmente tem, a gente morde, aí vem aquela crocância maravilhosa. Aquele, hum, é muito bom, mas você sabe, né? Sim, sim. Até salivei. Você acredita? Eu amo, gente, eu amo. Então sigam aí a Ateliê da Nata e coloque aqui a câmera do celular no QR Code pra você entender mais sobre tudo isso que eu estou falando. Tem também, gente, o local na Barra Funda. Então tem o Ateliê da Nata mesmo, que é pra você conhecer essa estrutura maravilhosa. É um ateliê que vende vários pratos gostosos, tem salmão, tem bacalhau. Você já comeu a comida de lá, amiga? Não, só o parcel de nata que ela levou lá no programa, né? Meu, é pertinho daqui, daria muito pra gente ir um dia, sair daqui, já da gravação e já ir comer lá. Bora combinar. Ó, até salivei. Então bora. Bora que agora eu vou apresentar essa maravilhosa, gente. Lívia Cortinoves, ela é, além de minha amiga, ela é um ser humano maravilhoso, tem um coração maior que o mundo. Ela é super generosa, ela é super talentosa. Ela é comunicadora, apresentadora, jornalista, palestrante. Nossa senhora, vai, é comunicadora e estuda o conhecimento e autoestima. Ah, meu Deus, é moleque! Que mais, amiga? Mas é isso, a vida é assim, né? É o topa tudo. Eu acho que eu só tenho todas essas habilidades, porque eu nunca neguei trabalho, sabe? Nossa, isso é muito legal você falar. Você sempre abraçou as oportunidades? Sempre, amiga. Sempre, sempre, sempre. Bom, prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Amo minha carreira, amo o que eu faço. Eu sempre conto a minha história dizendo que Deus me presenteou, porque eu quis trabalhar na TV quando jovem, né? Aquele sonho de menina, ai, quero trabalhar na TV. Não pude, porque meu pai não deixou. Na época que eu ia fazer a faculdade, eu era muito jovem, com 18 anos, não tinha carro ainda, né? Só que a faculdade de artes cênicas era aqui em São Paulo, muito longe da minha casa, porque eu sou do ABC. Meu pai falou, não, você não vai sozinha pra lá. Escolhe outra coisa. Aí, a minha segunda opção era publicidade e propaganda, e foi a faculdade que eu fiz. Porém, o apresentador de TV entrou na minha vida... Por acaso. Por acaso. Deus realmente que me presenteou, me deu a oportunidade. Eu trabalhava numa concessionária de carros lá no ABC, eu era gerente de marketing, e gravava o varejo, que é aquele tipo shop tour da região, que era a TV Mais, ainda existe, não era, porque ainda tem a TV Mais. E aí, a Michele, que foi pra Gazeta, eu sempre agradeço a Michele, porque foi ela que abriu a porta pra mim, e ela ia pra Gazeta, porque surgiu a oportunidade de ir pro Gazeta Shopping. Falou, Lívia, vou te indicar pra entrar no meu lugar. Que demais! Você quer? Falei, quero, só se for agora. Nervosa, meu teste foi péssimo assim, amiga. Mas o dono da TV falou, não, você tem um perfil, vai acompanhando os outros apresentadores, fica um mês saindo com eles, pra os clientes, pras pautas, né, que a gente chama, e depois você começa a gravar. Só uma perguntinha rapidinho, você foi péssima mesmo, ou foi o seu senso de crítica, tipo, demais? Que você falou, porque às vezes pra gente a gente tá péssima, mas pro outro a gente tá ótima. Você foi péssima mesmo? Péssima mesmo. As pessoas falaram isso, ou você acha isso? Sim, fui bem ruim, não tinha o dom da comunicação, né? Não tinha feito nunca, né, isso? Não fiquei à vontade, porque eu tava super nervosa, então não fluiu, sabe, errei demais, não tinha como assimilar as coisas, enfim, tudo ali atrapalhou, porque não tinha... O domínio ainda, né? É, o hábito, porque hoje a gente faz a comunicação de uma forma muito tranquila, porque a gente tá acostumado, é 18 anos fazendo isso, né? Caramba, amiga, já? 18 anos, amiga. Caraca! Nem parece, né? Não parece mesmo, porque tá maravilhosa. Mas comecei ontem. E a prática leva à perfeição, né? Isso. Porque quanto mais você faz, melhor você vai ficando, se você estiver aberto a aprender. E eu acho que você vai se identificar muito, a autenticidade leva à perfeição. Exato, muito. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala de ser verdade, de acreditar no que você tá falando, no que você tá vendendo, porque a gente vende produtos. Então, você acreditar, você vender aquele produto como se fosse pra você, pra alguém da sua família, é diferente. É diferente. Você consegue persuadir as pessoas, você consegue conectar pessoas, né? O Diogo fala muito isso, que o segredo do sucesso na internet, na TV, é o conectar. E como que você faz isso? Sendo você, sendo gente da gente. Se você põe só um personagem ali, daqui a pouco fica falso, ninguém quer. Ele fala sobre essa conexão, né? E o Diogo, gente, pra quem não sabe, é o namorido da Lívia, Diogo Botino. Porque eu sempre quero falar Botini. Mas o Botini é o que fala. Botini, Botini. Falando que você tem que vir pra cá. E ele tem uma agência, e é muito legal a gente falar sobre isso. Então, se você quer entrar nesse mundo, né, de vários outros app, do TikTok, ele tem uma agência que pode te direcionar, fazer lives, enfim. Isso. É muito legal. O Diogo é maravilhoso estar aqui. Beijo, Diogo! Beijo, meu amor! Maravilhoso! Sempre me acompanhando. Ele é demais. Isso também dá força, né? Eu vejo que o Júlio também tá sempre com você. E a pessoa te apoiar, acreditar em você, livre de qualquer questão de ciúmes. Uma pessoa te admirar e vibrar pelo seu sucesso. Porque você falou uma coisa, que a amizade, a gente sabe quando é verdadeira, quando a pessoa admira e vibra pelo nosso sucesso. Exato. E no relacionamento também. Exatamente, amiga. A gente tem que estar com alguém, eu falei isso esses dias no podcast, pra transbordar. Porque inteira você já tá. Completa também. Deus me livre e guarde se hoje o Diogo não estiver mais na sua vida, você continua sendo alívia. Vai ter a dor da convivência, óbvio. Mas você continua sendo alívia. E o Diogo é a mesma coisa. Assim, eu, assim, o Júlio. Então, quando a gente encontra alguém num relacionamento, é pra agregar. Então, se você tá com alguém que tá te diminuindo, que não é parceiro, será que realmente vale a pena você tá com essa pessoa? Repense. Repense, porque é inteiro que a gente transborda. Exato. A gente não tá pela metade pra encontrar um outro que complete. Nós já estamos inteiros e a gente encontra alguém que transborda. Exato. Então, vocês têm esse transbordar também, que é muito lindo. Que é essa parceria. Encontrar nesse outro, esse lugar também do tipo, da parceria, do amor, né? Da... dessa conexão que a gente vem falando desde o começo, né? Eu fico feliz, porque hoje nós temos isso, tanto da minha parte quanto da dele. Tivemos outras histórias que nos trouxeram até aqui, né? Mas que a gente quis também evoluir, que a gente olhou pra tudo que a gente viveu até hoje e falou, ó, isso não foi legal da minha parte. Isso não foi legal da outra pessoa. Não aceito na próxima. Porque a gente tem que saber, antes de saber o que a gente quer, o que a gente não quer pra nossa vida. Mas isso é autoconhecimento, né, amiga? Total. Total, total. E eu falo, é muito difícil, às vezes, a gente saber o que a gente quer. Então, vai pelo não quer. É mais fácil. É. O que eu não aceito, que eu não admito de jeito nenhum, não é? Exatamente. Você, com certeza, fez isso e já foi também direcionando o que seria desse relacionamento e ele é a mesma coisa. O que eu tolero, o que eu não tolero. E alguém que também saiba te escutar, né? Exato. Porque, às vezes, você traz uma deficiência da relação ou da pessoa que você não gosta e muita gente não aceita, né? Ou de outros relacionamentos, não é? Que, às vezes, a gente vai trazendo a bagagem também, né? Mas alguém que para e reflita, pô, será que eu também? Que é uma coisa até que o Dave Leonardo já falou. Eu gosto muito de citar ele sempre. A gente já foi no show dele. Ontem eu tava com a minha camiseta. Maravilhosa. Eu amo aquela camiseta. A gente foi juntas, gente. Foi eu e o Júlio, a Lívia e o Diogo. Foi maravilhoso, né? Foi. Foi na turnê A Resposta. A Resposta. Que vai sair aí na Netflix. Falei, pronto. Pronto, falei. Pronto, falei. Vai sair aí num lugar aí. Mas como agrega, né? Esse tipo de coisa. Se a gente vai ali com sabedoria pra extrair o melhor pra nossa vida, não tem jeito. Eu escuto ele sempre. E ele fala... Ah, agora eu me perdi no que a gente tava falando. De alguma coisa que ele ia... Ele falou e que eu sempre comento sobre relacionamento. Não sei, vou lembrar e aí eu volto. De alguém que agregue, que complete, parceiro. Não lembro agora. Ai, meu Deus. Te cortei, né, amiga? Não tem problema. A hora que eu lembrar, a gente vai... Mas tem muita coisa boa pra falar. Mas lembra que eu fiquei curiosa. Experiência, será? Ah. É, não vou lembrar. Não vai lembrar agora? Tudo bem. Depois você lembra. Mas vamos voltar, porque a gente entrou nessa questão de relacionamento, que eu acho maravilhoso. A gente pode falar mais sobre isso. E aí, quando você lembrar, a gente volta. Mas você parou numa parte da autenticidade. Que daí eu falei, quanto mais você faz, melhor você fica. A prática leva à perfeição. E você disse que esses 18 anos que você entendeu ali, que você não tinha tanto domínio, porque você não vivia isso. E depois, com a autenticidade. Eu quero que você me fale onde que você entendeu que a autenticidade seria algo muito relevante e maravilhoso pra você seguir adiante na sua carreira. Quando eu me aceitei. Eita, Glória! Toma essa, gente! Total. Por quê? Até então, eu era preocupada com o que as pessoas falavam, criticavam e agradar todo mundo com o meu trabalho. Óbvio, eu tenho que agradar o meu cliente e as pessoas que vão consumir aquele produto que estão me assistindo. Mas eu não preciso ser alguém que eu não sei ser, que eu não sou, para que isso aconteça. Então, quando eu me libertei, as coisas começaram a fluir de uma forma diferente. Nossa, você transmite confiança. Lívia, eu quero a sua imagem, porque quando a gente assiste você, seja na internet, eu escuto muito isso e eu sou muito feliz hoje e aceito isso. Amiga, quando eu entrei no merchandising, você já era referência. Já me falavam assim, ó, assiste a Lívia. Olha a voz dela, olha o jeito que ela faz. Você lembra disso? Que eu falava, nossa! Mas foi um processo. Foi um processo. Porque, primeiro, eu não sabia receber um elogio. Eu não me achava uma pessoa boa para aquilo. Merecedora, muitas vezes, né? E todo mundo é bom em alguma coisa, né? Cada um no seu quadrado. Mas é bom. E se eu estava ali, é porque eu era boa no que eu estava fazendo. Então, hoje eu aceito. Recebo isso com o maior prazer. E é o que me motiva a querer ser ainda melhor. A ser 100% para tudo que eu vou fazer. Então, assim, a hora que eu entendi que eu realmente poderia ser uma referência no que eu estava fazendo. Que eu poderia ser isso, aceitando a Lívia como ela é, na forma de comunicar com o corpo que ela tem, com o rosto que ela tem, com o cabelo que ela tem, enfim. E que hoje a Lívia falar isso é bem tranquilo. Porque hoje ela está numa parte estrutural muito maravilhosa. Então, o físico dela está lindo, o cabelo lindo, pele linda, tudo lindo. Mas lá atrás era assim? Não, não era. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é muito fácil a gente também se aceitar quando está tudo ok. Muitas pessoas estão ouvindo e devem pensar isso. Mas a Lívia, ela tinha várias questões, né amiga? Você teve... Não, mas eu tenho até hoje, né amiga? Eu estava ali conversando com a sua irmã agora sobre essa questão de autoestima. A gente tem altos e baixos e isso vai acontecer o resto da nossa vida. Mas quando a gente busca o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, quando a gente entende os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, a gente sabe lidar com aquilo de uma forma mais leve. Perfeito. A gente não fica em função daquilo. A gente entende. Fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu já estou a mais nisso daqui. Não está legal. Mas foi um processo. Isso está me fazendo mal. Vou entender, né? Isso. Foi um processo que, quando eu percebi que eu poderia mudar, eu busquei essa mudança. Quando que foi isso, amiga? Quando que deu esse twin? Foi no Merchon. Eu fazia L.A. Seca barriga. Patrícia, beijo. Beijo, Paty. Há muitos anos, né? Foi o meu terceiro quarto Merchon na TV. Eu fazia o L.A. Seca barriga. Bom, primeiro que a minha imagem não condizia com o que eu estava vendendo, porque o L.A. Seca barriga era pra secar barriga. Certo? E eu era 23 quilos acima do peso que eu tenho hoje. Acho que uns 20, porque eu estou um pouquinho mais gorrinha. Ai, amiga, para, você está linda. Vocês vão entender. E conheci a Natasha, que era uma nutricionista, que ia no Você Bonita. E ela falou, eu falei, nossa, Nath, eu não estou legal. O que eu posso fazer? Queria dar uma emagrecida, não sei o que, mudar meu estilo de vida, porque eu era completamente sedentária e comia tudo que eu ia pela frente. Principalmente doce e bebia muito. E aí ela falou, passa lá no meu consultório que a gente vai ver. Então me pediu uns exames. Quando eu vi nos exames que eu estava pré-diabética, aí eu falei, aqui, ali virou a minha chavinha. Porque, primeiro, eu não estava com autoestima legal, eu estava perdendo o trabalho, porque a minha imagem não condizia com o que eu estava vendendo. Jovem. E infelizmente tem isso na TV, a gente sabe. Eu tinha 22, 23 anos. Meu Deus, muito jovem, amiga. E aí começamos esse trabalho. Ela falou, vou fazer uma parceria com você. Me abraçou mesmo. Vamos embora. Um ano depois, eu estava apresentando o concurso Garota e Garota Fitness Brasil. 23 quilos abaixo do meu peso sem tomar remédio para emagrecer e sem fazer cirurgia. Totalmente regrada na alimentação e atividade física. Mas era assim, bitolada. Aí eu bitolei. Eu saía com as pessoas, comia só o que eu podia. Então, se no barzinho não tivesse, eu dava um jeito. Já teve uma situação de comprar na Quitanda, ao lado do barzinho que eu estava. Meu irmão tinha um bar que era um espetinho. Eu não podia comer aquelas carnes e tal, porque eu estava num processo de desidratação de atleta, porque eu ia para a Arnold representar uma marca. Caramba, amiga. E do lado tinha uma Quitanda. Eu fui lá, comprei salada na Quitanda. Isso que é foco, não é mesmo? Mas foi, eu era assim. Caramba. E consegui me superar. Porque o que eu entendi? Eu queria ser a minha maior inspiração. Então, era um desafio pessoal. Não, eu vou conseguir. E foi o que eu fiz. E aí, adotei isso como um estilo de vida. Hoje, eu tenho esse estilo de vida saudável, mais saudável, até porque eu engordo facilmente. E não me sinto bem acima do peso. Eu acho que o primordial é a gente se sentir bem. Exatamente. E se comparar com a gente mesmo. Eu achei lindo isso que você falou. Que você quis se superar. Você não quis superar alguém. Ah, eu vou superar fulana. Eu vou emagrecer mais. Não, foi você com você mesma. E eu acho que isso, no mundo que a gente vive hoje em dia, de internet, de muita, né? A gente, de exibição mesmo. A gente mesmo. A gente faz muitos stories. A gente ama. Mas eu sou eu. E às vezes, se a gente se pegar se comparando, fecha aquilo. Fecha o celular, porque senão adoece. Então, não se compare com outras pessoas. Se compare com você. É o seu processo, é a sua vida, é a sua história, né, amiga? Eu acho que é você se tornar a sua melhor versão. Perfeito. Dentro do que você é e das suas possibilidades. E ter alguém como inspiração. Show. Não querer ser aquela pessoa. Se comparar, é. Exatamente. Porque as histórias são individuais. Tudo. Enfim. E aí, a partir de então, eu comecei a entender isso. Hoje, quando me perguntam, é, quem é a sua maior inspiração? Falo eu. Ai, que linda. Tenho pessoas que eu me inspiro. Óbvio. Mas se eu não olhar pra mim, de uma forma que eu me inspiro, da minha, ó, há um ano atrás, de onde eu saí, onde eu cheguei hoje. Pô, que legal. Fazer essa análise. Principalmente nos dias de baixa, de baixa autoestima, é, pô, frustrada por conta de algum trabalho que não deu certo, alguma amizade que não tá legal. Eu tô num momento de casulo, que eu falo. A gente recua, vai pra um casulinho, começa a analisar, porque você não tá muito legal. E aí, eu faço esses pensamentos e essas análises. É, Livio, ó, para pra pensar na sua evolução. Como pessoa, primeiro, porque o que você muda aqui, muda tudo ao seu redor, né? Então, eu tento ser a minha maior inspiração sempre, e depois tem outras pessoas que me inspiram também. Eu falo que bacana, olha onde essa pessoa chegou, o que ela fez pra chegar lá? O que eu posso usar como exemplo pra também alcançar esse sucesso? E sabe o que eu acho muito relevante você falar? Porque você é uma pessoa que nas redes sociais fala muito sobre autoestima. E na vida também, a gente, nossas conversas. E eu sei que nem sempre foi assim, e que é o que você falou, tem fases, tem momentos. E você hoje falar pras pessoas, eu também me encontro nesse lugar? Porque às vezes a gente tem uma ideia, gente, de quem tá do outro lado da tela, tem uma vida perfeita, e que todos os dias a gente acorda e tem autoestima lá em cima. Não, eu também não, a Lívia também não. E ela acabou de dar uma dica, que se você não pegou, eu vou reforçar. Quando você estiver nesses momentos de baixa, faça isso. Analise quem você era e quem você tá agora. E quem mais? Fala mais dicas aí, que possa ajudar. Não foi de analisar, sabe? Até o momento em que eu tive que passar por uma dificuldade, que a gente vai falar até, e busquei o autoconhecimento e esse olhar pra mim, eu vivia, vivia. Quem é você? Sabe que isso é apatia, né, amiga? A gente aprendeu aqui, eu falo isso em todos os podcasts, né, gente? Mas é que felicidade é uma escolha e não é positividade tóxica, viu? Felicidade, de fato, é uma escolha. Todo mundo é feliz se a pessoa decidir por isso. Porque o oposto de felicidade não é a tristeza. Então, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, mas a gente decide ser feliz. Mas o oposto de felicidade é a apatia. Então, isso que você falou é a apatia. Então, olha que triste você perder tempo na sua vida sendo apático. Tipo, nada te impressiona, entendeu? Então, analisar isso também. Se você estiver nesse momento, reformule, né? Procure ajuda, vai atrás. Ajuda é necessária, amiga. Eu vejo assim... Ajudes, eu ia falar, procura ajudes. Oi? Cacildes? Cacildes! Mas a ajuda, ela é necessária. Eu acho que a gente entender que não tá legal, que alguma coisa tá errada. E buscar uma ajuda é o primeiro passo. Por quê? A pessoa vai te trazer, o profissional, ele vai te trazer pra uma parte racional. Eu sempre falo pras pessoas que me procuram, Ai, eu tô desesperada, não sei o quê. Calma, vem pra razão. Porque foi o que funcionou pra mim. O que eu falo na internet, pras pessoas hoje, eu tô falando pra mim. É o que dói em mim. É o que eu faço pra suprir ali as minhas baixas. E por isso você tem tanta propriedade pra falar, né? Porque você vivencia. Eu vivencio. É igual pra todo mundo. Então, vem pro racional, analisa de fora a situação, pra você entender que talvez você esteja potencializando demais uma coisa que é simples. Exato. E era o que eu fazia. Com tudo, você sabe. Conta pra galera, porque assim, a Lívia ia contar, e eu acabei cortando ela, sobre essa questão que foi um momento da vida dela que aconteceu, que ela nunca foi de refletir, né? De pensar. Então, peraí, hoje eu tô numa baixa, deixa eu ver. Buscar coisas que vão melhorar o meu dia. Antigamente não era assim. Então, você passou por uma fase muito difícil que eu acompanhei. Sim. Mas gratidão a Deus por isso, porque a amizade é isso mesmo. E é muito punk, amiga. Porque eu queria, tipo, tirar a sua dor. É muito louco você ver alguém que a gente ama. Mas foi você que me virou a chavinha. Eita, Glória! Revelações bombásticas. Mas de uma coisa, que o psiquiatra já tinha me falado, que no Liderança Inspiradora, que foi o curso que eu fiz também de imersão, um final de semana todo, onde você faz o renascimento, a constelação familiar e tal, já tinham me falado, o diagnóstico do médico era esse, e só quando você falou que eu falei, putz, é isso. Vou explicar. Resumindo, passei por uma situação onde eu cometi um erro, ponto. Esse erro me trouxe um problema, um relacionamento abusivo e tudo mais, que me tirou a paz e me adoeceu emocionalmente. Eu fui diagnosticada com depressão, com delírios persecutórios. O que aconteceu? Ao invés da pessoa só me perseguir, eu fiquei obcecada de tanto medo por aquela situação que eu achava que tudo aquela pessoa ia fazer pra mim. E não era bem assim. Existiu, de fato, o relacionamento abusivo, a parte toda que você também acompanhou. Só que quando você me falou, amiga, você disse assim, você está obcecada por isso. E você está dando poder. É você que está dando poder. Vem pra realidade e tal. E aí, naquele momento, porque às vezes as pessoas falam, diversas pessoas falam a mesma coisa pra gente, mas tem um momento certo. É o momento certo, amiga, é isso mesmo. E ali virou minha chaminha. Eu falei, cara, é isso. Sou eu. E aí começou um processo de liberdade, isso, dessas questões. Fui fazer terapia fácil até hoje. O doutor Marcelo, maravilhoso. Toda a equipe do Instituto Inovice abriu os braços pra mim. Ele cuida de mim. Ele cuida do meu pai. Tirou meu pai da depressão. Do Rafa, meu irmão mais velho, que tentou suicídio três vezes. Tirou o Rafa da depressão. Então, assim, é um anjo na nossa vida. E faço terapia até hoje. Perfeito. Só que desde esse momento, eu não parei de buscar a minha evolução pessoal. Minha autoestima. E o quanto isso é importante. Mas o primordial é buscar entender a sua história. O renascimento. Fazer a constelação familiar. Ali, eu comecei a resgatar e trazer pra consciência as coisas que eram da minha mãe e tal. E que justificavam as minhas atitudes. A gente falou isso no episódio anterior da Renata. Quem não assistiu, vai lá assistir. Que a gente falou sobre quando a mãe tá com o bebê na barriga, tudo que acontece, a criança, ela já sente. Totalmente. Então, quando você fez esse renascimento, você voltou pra esse lugar? Voltei pra esse lugar. Foi o mais marcante. É que tem coisas que eu não vou poder falar pra não expor. No caso, minha mãe. Nem precisa. Jamais. Mas eu me vi na barriga da minha mãe. E ali aconteceu uma situação que... Assim, num momento foi muito difícil. Porque as pessoas fogem da terapia. Porque dói mexer nas nossas feridas. Nas coisas que, às vezes, a gente passou na infância. Que não foram legais. E ali eu vi uma situação... Foi muito ruim. Muito dolorido aquele momento. Mas me trouxe a liberdade de uma questão que era assim... Foi a cura, né, amiga? A cura. De culpa. Eu tinha muita culpa por tudo. E ali eu entendi o porquê. E aí eu trouxe pra consciência. E, cara, hoje eu consigo lidar com isso. Eu não sinto mais culpa de nada, amiga. Nada. Gente, vocês não têm noção. Não tenho noção. Quando essa pessoa falava, eu falava... Meu Deus, amiga. Se eu falasse não pra Thaís... Ai, hoje tá. Não posso vir no podcast. Pronto. Amiga, olha. Eu vou te falar uma coisa. Eu realmente tenho muito orgulho de você. E é gostoso a gente ver a sua trajetória. Porque você nem se posicionava. Não. Você lembra que era um medo de conflitos? Mas eu ainda tenho muito o que melhorar. Diogo tá aqui, não me deixa mentir. Mas eu já melhorei muito. Demais. Hoje em dia você fala... E você fala... É tão natural que aquilo que eu falo... Realmente, quando você tá bem com você... O outro não tem por que se sentir mal. Porque você não tá falando... Não é uma ofensa. Você tá expondo uma situação que não te agradou. Entendeu? Ou então que você não pode estar presente. E tá tudo bem. Então, olha quanto... Quanta culpa e quanta dor você carregou durante tanto tempo. Que bom que você se libertou. Que bom que hoje você encontrou essa cura. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí... Que não conseguem falar não. Eu também. Tem vezes que eu não consigo. Não é sempre. Mas o primeiro não, minha filha. É libertador. Porque depois do primeiro você vai que vai. É, eu se sentir livre. É bom demais. Até a liberdade, né, amiga? Ser quem a gente é. E a gente fala muito isso. Que a gente oferece pro outro o que tem dentro do nosso coração. Então, se pra mim... Eu respeito a história e o jeito da outra pessoa... Porque cada um tem a sua criação. A sua forma de pensar. Então, a gente não tem que julgar nada e nem ninguém. Porque é que as pessoas têm o direito de fazer isso comigo. Elas só terão, se eu der... O poder que... Exatamente isso. Esse direito. Exatamente. A gente dá muito poder pras pessoas que não têm poder algum, amiga. Que não sabem da nossa história. Não sabem da nossa correria. E acho que isso entra muito no nosso tema de autenticidade. A maldade está nos olhos de quem vê. Eu falo isso muito pro Diogo. Então, quer dizer... Se você vê maldade no outro, em tudo que tá acontecendo... Óbvio que você vai achar aquilo péssimo. Mas é o seu olhar que tá errado. Por que a gente aceita tanto uma crítica de braços abertos e não aceita um elogio? E isso é muito lindo você falar. Porque nas redes sociais a gente recebe de tudo, né? Então, elogios e críticas também. Hoje em dia, você pode falar também muito bem sobre isso. Quantas e quantas vezes você recebeu mensagens te criticando e aquilo te abalou e te machucou. Muitas. E hoje, com autoconhecimento, a gente olha e fala... Gente, é muito louco o que eu vou falar. Mas eu tenho compaixão por quem manda uma mensagem muito agressiva. Eu tenho vontade de acolher, porque todo grito é um pedido de socorro. É como se a pessoa estivesse falando... Me enxergue! Ah, sua nojenta! Nossa, não me enxergue! A pessoa tá gritando, ela tá exalando aquilo que ela tem dentro dela, né? Mas que aquilo lá é ruim. Mas porque ela não se encontra num momento bom. Exatamente. Quando, na verdade, as outras pessoas que te elogiam... Ela tá tão bem dentro que ela consegue olhar pro outro e ver beleza. Isso! E ver coisas boas. Não tá só coisa ruim. É, tira a venda dos olhos, sabe? Então, o que eu vejo muito? Primeiro, é da pessoa. Também tenho compaixão. Falo, gente, que pessoa... Tá falando mais dele do que de nós. Eu fico imaginando quanto ruim ela tem de sentimento dentro dela. Que coisa horrível. Quanto isso faz mal, né? Por isso a compaixão. Você fala, meu, que pena. Então, eu tento... Ao invés de eu me contaminar com aquele sentimento do outro, eu tento contaminar ela com o meu bom sentimento. É a melhor coisa. Então, muitas vezes, o que eu já fiz? Eu já respondi com amor. Arrasou. Ai, você acha que minha unha tá feia? Puxa, é verdade. Menina do céu. Mas eu também sou dona de casa. Não consegui ir na manicure essa semana. Aí a pessoa fala, nossa, você é legal, né? Então, ela já vê... Você quebra a perna da pessoa. Porque ela espera o quê? Quem te ataca, eu espero que você reage da mesma forma. Porque ela quer tirar a sua paz. E quando ela não consegue isso, eu falo, puta, aqui já nem vai mais adiantar. E quando é que a gente dá poder pro outro? Quando a gente entra na mesma energia que ele. E a gente tem que sair, né? Tem que estar nesse nível mais evoluído de tipo, não, eu não vou entrar nessa frequência da raiva, do grito, da ignorância. Eu vou ser amor ou eu vou ignorar. Porque a gente aprendeu isso também, né, amiga, com a vida. Tem coisas que a gente não precisa nem gastar energia. A gente ignora a gente. Porque tem pessoas que, mesmo você sendo amor, a pessoa tá tão mal dentro dela que ela não vai receber. É óbvio que a melhor coisa é você ser amor. Isso sempre. Porque é um ensinamento que Jesus nos deixou também. Mas você não vai conseguir ser diferente. Você consegue não ser amor? Não. E você exala isso. A gente olha pra você e a gente vê. E não é puxando seu saco, não. É porque você é esse ser humano, entendeu? As pessoas enxergam isso em você. E até as pessoas que te atacam de uma certa, enxergam isso. Só que como elas não conseguem ser, elas têm que te atacar de alguma maneira. Nossa, que profundo. Não é possível que a Thaisa seja feliz assim o tempo todo. Por quê? Por que não é possível, né? Exatamente. Por quê, gente? E é porque também tá comparando com a vida da pessoa. E eu que falo isso. A gente tá... Você que falou exatamente isso. A gente tá falando do que a gente tá cheio. A nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. Então, às vezes, a pessoa também tá se comparando com a vida dela. Esses dias eu recebi um comentário que foi muito engraçado. Que é exatamente sobre isso. Nossa, que ridícula. Que papelão que você faz. Tenho vergonha por você. Aí eu fiquei imaginando. Por conta dos meus vídeos, né, gente? Que eu sou doida. Eu sou eu. E eu não tenho, né? Preocupação nenhuma com o que os outros vão dizer. Aí eu fiquei olhando e eu pensei. Cara, eu entendi. Ela, se estivesse na minha situação, ela teria vergonha. Porque ela não é assim. Então, ela estava, na verdade... Teria que criar um personagem para ser, né? Exato. E aí tá tudo bem. E aí você não consegue ficar nem com raiva da pessoa. Você fala, nossa, é verdade. Então, ela não tem esse jeito. Então, se ela fosse fazer isso, ela ia estar se aparecendo, né? Então, para ela seria ridículo. Mas você vê, a pessoa fica tão incomodada. Que ela pega o tempo dela. Vai na sua rede social. Exato. Para falar uma coisa dessa. Se a pessoa não gosta de você, ela nem vai te acompanhar na rede social. Exato. É que nem um dia. Teve uma mulher, uma senhora. Ela falou assim. Ela mandava todo santo dia mensagem para mim. Quando eu fazia o merchan da cinta. Que eram muitas ações por dia. Você não se toca. Produto chato. Que menina chata. Chata. Toda hora você entra. Não sei o que. Todo dia ela mandava, amiga. Eu ignorava. Aí teve um dia que eu falei. Minha senhora. Seguinte. O controle da TV está na mão da senhora. Se você não quer assistir, muda de canal. Porque se a empresa me contratar para fazer 20 ações no dia. Se a senhora deixar nesse canal, você vai ter que me aguentar. É isso. Se não, a senhora vai ter que mudar de canal. Nunca mais, amiga. Ela mandou mensagem para mim. Porque a escolha está na mão da pessoa. Então, se ela está ali. Exato. Exato. É porque, na verdade, ela não é que ela não goste de você. É muito pelo contrário. É que ela não consegue ser o que ela vê de bonito em você. Exatamente. E aí, ela vai. Deixa eu jogar um veneninho aqui. Porque a gente tem duas questões, né, amiga? Ou a gente admira, olha e fala, caramba. Gostaria, né? E admira. Ou a gente critica porque você acha que você não vai conseguir. Você segue quem você não gosta? Não. Hoje mesmo eu estava fazendo uma limpa no meu Instagram. Porque eu falei, gente, não faz mais sentido isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é bom a gente fazer essas limpas, né? E, amiga, você falou sobre essa questão de falar, né? Ah, o que faz a pessoa pegar, reservar um tempo dela e ir lá na rede social? Gente, eu tenho uma frase que eu falo sempre. E a Lívia também fala muito. Que é, se não for agregar, é melhor se calar. Eu sempre falo isso para todos os lugares, em todos os cantos. Porque, às vezes, você pode ter uma questão, uma crítica para falar. Deixa que a pessoa te pergunte. Mas, por exemplo, eu não vou chegar na Lívia e falar alguma coisa que ela não me perguntou. Por mais que eu seja amiga dela. Agora, se ela me perguntar, eu não vou não falar. Eu vou falar, mesmo que aquilo possa, talvez, sei lá. Amiga, meu cabelo está bonito. E, às vezes, eu não estou achando que está tão bonito. Você me perguntou. Aí, eu vou falar, amiga, eu acho que do outro jeito, talvez a gente tivesse melhor. Eu já te conheço. Quando você começa, é. É, eu já sei que não. Mas, eu vou te falar alguma coisa, se você não me perguntou. Então, assim, se não é para agregar, é melhor se calar. Isso porque eu sou amiga. Quem dirá de que eu não sou amiga? Você vai fazer uma crítica para quem você nem conhece? Você não sabe da vida da pessoa. Mas, amiga, agora, uma coisa que eu percebo, né? Buscando autoconhecimento e analisando. Porque eu analiso, fico analisando mesmo o mundo, o jeito que está, né? Sim. E você vê o quanto as pessoas estão cheias de ódio no coração. Mas, por quê? Porque elas veem isso o tempo todo. Na internet, na TV e tal. As informações que chegam nas pessoas é muito mais ruim do que o bom. Então, você vê que, assim, acontece uma traição de alguém da mídia. As pessoas gostam, elas querem ver o circo pegar fogo, elas querem falar. Pô, ninguém fala, pô, que triste. Um relacionamento, mais um relacionamento que acabou por conta de falha, porque o mundo acha que trair é normal. Você entende? Então, você vê, pô, que pena. Porque são os valores, né? E aí, a gente começa... Tudo é contaminável. Tudo é contaminável. Então, a escolha está na sua mão. Se você escolhe ver e se munir disso o tempo inteiro, e de dar opinião ruim o tempo inteiro, e de conviver com pessoas fofoqueiras o tempo inteiro, sei lá, você vai acabar ficando igual. Então, ai, mas eu não evoluo, mas eu sofro, minha vida não vai pra frente. Mas, quais são as suas escolhas? Ah, lembrei do David Leonardo. Você está colocando pra dentro, né? Lembrei do David Leonardo. Diga. Ele fala assim, de amizade. Ah, é? A gente estava falando de amizade, olha. Que a gente cobra muito... Ah, porque o outro não é meu amigo. Porque o outro, não sei o que lá. Mas você é a pessoa que você busca no outro. Exato. Você é alguém que quando... Por exemplo, o bicho está pegando pro seu lado. Será que a Lívia é a amiga que você vai lembrar e falar, Putz, a Lívia vai estar aqui a hora que eu precisar? O bicho pegou, Lívia. Vem aqui. Pra quem você vai ligar quando o psico estiver pegando fogo mesmo? Um relacionamento homem e mulher. Eu aprendo muito isso com o Diogo. É olhar pra mim. Não é porque ele está aqui não, mas eu falo isso pra todo mundo. É um relacionamento que eu estou me permitindo melhorar. Então, quando ele traz uma questão, por mais que eu não concorde, eu vou depois parar e refletir. Pô, será que eu realmente não sou isso? Que eu não estou fazendo isso? Uma amizade? Então, é você realmente se analisar, sabe? A gente sempre terceiriza a culpa das coisas, das nossas falhas, o que acontece com a gente. Não assume a responsabilidade, né amiga? Mas o que é sua? Porque isso é uma questão maravilhosa que o autoconhecimento traz. Ele tira todo o vitimismo. Não existe mais essa, tipo, olha o que fizeram comigo. Então, isso é uma frase que todo mundo fala, né? Que virou comum. Que não é o que acontece com você, mas como você lida com aquilo que acontece. Com o que acontece com você, total. E é total isso. Então, tipo, é ter a autorresponsabilidade de, a partir de hoje, o que eu posso fazer com isso que me deram? Não foi bom? Não foi. Mas como é que eu sigo? Eu tenho muitas conversas dessas com o Júlio sobre a nossa criação, o jeito que a gente cresceu, os medos que a gente carrega. Só que não adianta eu ficar olhando lá pra trás e falar, ah, entendeu? No caso, a gente sempre tem essas conversas, né amor? E eu acho que a gente tem que entender que, beleza, eu entendi isso, existe isso, eu tenho isso, tá? Como eu posso melhorar? Porque isso tá fazendo mal pra mim, ou tá fazendo mal pra ele. Então, nesse caso, a gente melhora. Mas você percebe que é o querer. Exato. Primeiro, você tem que querer a mudança. Pra isso, você tem que se analisar, onde eu tô falhando. Querer se enxergar. Assumir um erro é difícil? E outra coisa que é difícil, sair da zona de conforto. Toda vez que você precisa fazer um movimento na sua vida pra mudar o que não tá legal e sai da zona de conforto, você faz o que? Volta pra aqui. Tá confortável, deixa eu ficar aqui. Trabalho que você não gosta e você fica lá. Entendeu? Então, esse momento, por exemplo, eu tô na minha vida, você fala assim, parece tudo maravilhoso. Vocês falam como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Viver leve. Não! Eu tô num momento de muita análise pessoal. De muita introspecção, como você disse, né, amiga? Do casulo. Exatamente. Que é no casulo, quando a gente recua, que a gente consegue analisar a nossa vida, as nossas ações e as pessoas... De sobrestrival. Exatamente. Por exemplo, o que que eu tenho analisado muito, que vale a pena trazer, é... Pra quem eu estou dedicando o meu tempo? Eu falei isso pra você ali. Quantas vezes a gente faz isso errado? Quais amigas e amigos eu tô ali todo dia? Oi, como você tá? Isso que nem dão bola pra mim. É reciprocidade, relacionamento é reciprocidade. Então, eu tô nesse momento que eu sempre quis agradar todo mundo, eu sempre quis ser alívio, é legal pra todo mundo, tá ali presente. Aí eu parei e falei, meu, pera. Essa pessoa sempre me chamou e eu nunca dei bola. Sei lá, alguma amiga, enfim. Essa daqui eu tô sempre... Dando bola. E não dá bola pra mim. Mas por que que eu tô gastando minha energia aqui se aqui eu tenho uma reciprocidade? Exato. Se eu tenho alguém que se preocupa, se eu tenho alguém que faz questão da minha presença, de me ouvir, de saber como eu tô. Nossa, arrasou, amiga. Então, eu tô nesse momento. É o tempo todo a vida trazendo questões e você analisando. E quantas vezes a gente falou sobre isso? Porque isso que eu falo, falar é uma coisa, mas a gente agir é diferente. Onde não há amor, não se demore. Se demore, é verdade. Eu sempre falei essa frase, mas quantas e quantas vezes eu vi também eu em relacionamento de amizade que eu ficava, caramba, só eu estou dando. Entendeu? E eu não tô tendo essa reciprocidade. Ah, mas a gente tem que fazer sem esperar em troca. Sim, eu também acho que a gente tem que se doar, a gente tem que ser amor. Mas tudo tem um limite. Porque não adianta nada eu ser amiga da Lívia, eu estar ali presente toda hora e quando eu precisar dela, eu não tenho ela. Então, pera, onde eu tô investindo o meu tempo, que é a coisa mais valiosa que eu tenho nessa vida, que é o nosso tempo? Tempo é vida. Tem gente que fala, tempo é dinheiro. Não, se o tempo fosse dinheiro, tava até bom, mas tempo é vida. Cada segundo que você perde, não volta mais. Não volta. Então, pense nisso. Uma coisa, desculpa te cortar de vida, né? Que tempo é vida. Eu também, outra coisa que eu gosto de trazer, que foi uma reflexão pessoal, a gente foi na palestra da Monja Coen, né? Ah, é maravilhosa, né? E aí ela falou sobre propósito, que hoje todos os coaches na internet falam assim, ai, qual é o seu propósito? Tem que saber qual é o seu propósito de vida. E ela fala, o propósito da vida é viver. Ah, para. Fala aí, gente. Olha, eu fiquei até arrepiada, porque na verdade, a gente... Por que você fala isso? Amiga, eu tenho até uma música, eu fiz uma música muitos anos atrás, porque eu fiquei nessa nóia. Mas continua, depois eu falo sobre isso. Porque a gente fica aí atrás de pessoas que falam que você tem que saber o seu propósito. Primeiro, o controle não tá na nossa mão. A gente tem um objetivo, um propósito, tem que ter um planejamento, sonhos, ok. Fazer sua parte. Mas você faz tudo certinho. Deus vem e muda completamente. Isso. Não tá na sua mão. O controle tá na mão de Deus. Então, ponto. O que Deus te deu? A vida. O que você tá fazendo com a sua vida? Buscando propósitos e propósitos infinitamente, sem chegar em lugar nenhum. Porque quando... E não viver num agora. Sei lá, meu propósito é comprar esse copo com água. Quando eu consigo comprar esse copo com água, já não tem mais graça, eu já quero outro. Mas você não vive aquilo, entendeu? Não vive o processo, né? Por isso que ninguém tá feliz com nada. Porque a gente tá sempre procurando alguma coisa, entendeu? Outra coisa que eu já escutei que foi muito legal. Você vai fazer uma viagem. Então, eu vou de São Paulo pro Rio de Janeiro, de carro. Aí fica, tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Aí você fica só pensando, pô, que demora, mas cada lugar que você passou é um caminho que você venceu, que você já prosseguiu, que você já... Entendeu? Então, você não vive o processo. Eu vou te falar outra coisa. A conquista do processo. Eu e o Julio, a gente tá numa vibe também de entender que a nossa vida é uma... Literalmente uma viagem, né? Porque a gente tá aqui é uma passagem, né, gente? É uma viagem. Se você parar pra pensar, isso é muito profundo. Nosso lugar não é aqui. Então, eu que sou espiritualizada, você também, a gente crê que a gente tem uma vida. Então, a minha vida está em Deus. Então, aqui, literalmente, é uma viagem que tem começo, meio e fim. O fim, você não sabe quando que vai ser. A gente não sabe quando que vai ser. Então, a gente tem que curtir essa viagem. Assim, quando a gente vai pra alguma viagem, a gente acorda cedo, às vezes, pra curtir aquele dia, não é? E pra aproveitar, a gente tem que enxergar todos os dias quando a gente acorda. É tipo assim, cara, de verdade, a gente não sabe quando que vai ser o último dia. E nessa de você ficar buscando o seu propósito, né, quando você acha que o propósito tá em alguma coisa, né, em algum lugar, e que, na verdade, tá na sua vida, você perde o agora, que a gente sempre fala sobre isso também. O agora é o presente que Deus te deu. É tudo que você tem. Se você perde pensando lá na frente ou lá atrás, você não tem mais nada. E essa viagem pode passar muito rápido. Eu, assim, tenho, óbvio, meus dias que não são legais, meus altos e baixos, ser humano. Lógico. A gente tá no mundo. Eu também, todo mundo. Mas é libertador ter essa visão da vida e praticar isso. É maravilhoso. Meu, às vezes eu vejo pessoas brigando e tendo, sabe, se desgastando algumas coisas. Eu falo, gente, pá, pra quê? Às vezes eu me pego. Eu falo, na hora que eu vejo as questões assim, não, para, para. É sério isso? E se a minha vida acabasse agora? Você acredita que eu fico fazendo isso? Eu lembro, tem um livro, uma seguidora aqui do YouTube, muito linda. Ela fala, tá, comecei a ler O Poder do Agora por conta de um vídeo seu do YouTube lá atrás. E eu falo desse livro pra todo mundo. Você já leu, amiga? O Poder do Agora. Pelo amor de Deus. Quando eu namorava com o Júlio, eu era a pessoa melindrada. Toda, ele falava, ah, eu, já ficava, né, ela é muito mimizenta. A gente vai evoluindo, né? Então, tudo eu chorava, tudo eu me chateava. E aí, no livro fala isso, o que aconteceu agora, aconteceu agora. Daqui dois segundos, já não é mais o que aconteceu, é o que você potencializou daquilo que aconteceu. Então, agora você já tem uma história, você já se vitimiza. Já passou pro outro de uma forma que... Meu, aí já é outro nível. Então, assim, a gente precisa viver o presente. E o presente, por exemplo, acabou de acontecer um negócio, já não aconteceu mais. O que eu falei, já não, entendeu? Já tô falando outra coisa. Sim, já é passado. Então, a gente tem esse discernimento e essa sabedoria da gente focar no momento presente e se questionar, fazer as perguntas que você falou. Então, tá numa situação, tá brigando por algo que é realmente nada relevante, porque tem discussões que são relevantes, que é pra você ajustar um relacionamento, pra você melhorar ali o seu trabalho, ser melhor remunerada. São coisas que tem que fazer esses movimentos. Lógico. Mas você brigar por uma coisa que, tipo, vale a pena você perder o seu tempo. É gastar a sua energia ali. Que é valioso numa coisa que não vai mudar, gente. Cada um tem o seu tempo, o seu processo. Às vezes, a gente quer colocar algo na cabeça de uma pessoa que é o nosso ponto de vista. Não é daquela pessoa. Ela foi criada de uma forma diferente. Ela tem ensinamentos diferentes e ela vai ter o momento dela de... Assimilar. Entender isso. E olhe lá se ela vai ter também, porque tem pessoas que vivem a vida inteira e também não tem, porque é a vida dela, é a experiência dela, não é? Às vezes a gente fala assim, ah, um dia a pessoa vai entender. Mas, às vezes, a pessoa não vai nem entender porque é a evolução dela. Mas sabe quando a gente aprende a respeitar o outro e sair desse desgaste e também se libertar de sentimentos que não são legais? Quando a gente tem o autoconhecimento. Quando você conhece a sua história, os seus sentimentos, respeita aquilo e quer o respeito do próximo, você vai respeitar o outro. Exatamente. Se eu quero que você respeite a minha forma e a minha história... Você, no mínimo, tem que me respeitar. Porque é diferente. Porque senão aí é muita hipocrisia, né? Não é? Outra coisa que eu me libertei muito depois que eu comecei a me olhar com amor, com autoconhecimento, é ciúmes. Você tinha, né, amiga? Demais. Demais. Mas eu entendi que o problema era meu. Não tava com o outro. Ok. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Tem gente que dá motivo e a gente fica ali. Mas, gente, a exceção de qualquer sentimento, tô falando dos ciúmes, mas pode ser qualquer outro sentimento. Dá uma analisada se não é o problema com você. Na maioria das vezes é, né, gente? Porque todas as questões que a gente... É um espelho, né? Então o outro, na verdade, tá espelhando algo que a gente tem que resolver na gente. tanto que a gente falou dos comentários, ah, uma pessoa que vai lá e critica algo é porque ela precisa olhar pra aquela questão dentro dela. A gente falou sobre a pessoa não concordar, mas, por exemplo, às vezes a pessoa vê alguém brincando e fala, nossa, que infantil. Mas, na verdade, é porque ela precisaria se libertar e talvez se soltar. Trazer essa criança interior que todo mundo tem. Exatamente, amiga. Ser feliz. Então, acho que tudo na nossa vida é a gente se olhar mesmo. É a gente olhar pra dentro, que é o que você falou desde o início do podcast. A gente se olhar e a gente pegar isso como uma responsabilidade nossa. Eu não posso delegar pra você uma questão minha. Não posso culpar você por escolhas, por mais que, que isso também é muito importante, que você tenha me influenciado. Lívia falou pra mim, Thaisa, vai pra direita. Você tem que ir pra direita. E aí, eu vou pra direita. Aconteceu alguma coisa, eu indo pra direita. A culpa é da Lívia ou é minha? É minha, total. Por mais que ela tenha me influenciado, a decisão é total minha. Porque tá falando sobre a minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu deveria ter, não deveria ter me separado, porque fulano de tal disse pra eu me separar, mas eu não deveria me separar. A decisão foi de quem? Sua. Entendeu? Então... É por isso que tem que analisar. Para. Não se deixar influenciar. A gente já conversou muito sobre isso também no passado. Thaisa, para de escutar todo mundo. Nossa, como eu fazia isso, amiga. Porque você abria situações pra todo mundo. Melhorei. Porque você queria aprovação. Total. Na verdade, eu queria escutar aquilo que eu... Lembra que a gente falou? Eu queria escutar exatamente o que eu queria. Mas você buscava aprovação de todo mundo, porque você queria ser a boa vista por todo mundo. Eu também já conheci. O que você acha? Não, então não era isso que eu queria. Aí um ia e falava A, o outro falava B, o outro falava C. Aí gerava na sua cabeça uma confusão que você não conseguia sair do lugar naquela situação. Total. E hoje, o que eu aprendi também? É escutar as pessoas que eu sei que querem o meu bem. E que é outra coisa que a gente falou sobre... Pouquíssimas. Mas são as essenciais. E que conhecem a sua história também, né, amiga? Eu acho que é muito gostoso a maturidade. Eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, vai crescendo e vai colocando. Uma vez eu achei muito chato. Eu ouvi falar que a gente tem que colocar na prateleira algumas pessoas. Aí eu falei, nossa, nada a ver isso. Por quê? Eu sei de quem a gente falou. É um livro, eu acho que é o... Eu não lembro, é um autor agora, mas na primeira vez que eu ouvi, eu achei ruim. Mas hoje eu entendo. Porque antes, gente, eu entendo o que é na prateleira. Porque eu sou muito intensa. Então eu colocava todo mundo como meus melhores amigos. Então todo mundo tinha o mesmo peso. Olha que punk. Era o outro que tinha a culpa? Era o outro que estava errado? Não, era eu. Então vamos supor, a Lívia é muito minha amiga. Aí eu chegava uma pessoa agora, eu colocava no mesmo patamar. Só que essa pessoa tem a vida dela, tem os amigos dela. E aí quando essa pessoa não fazia alguma coisa que na minha cabeça, tipo, um amigo, não faria isso, eu me frustrava. Porque você faria por ela, só que você queria que ela fizesse o mesmo por você. Porque eu estava colocando ela na prateleira errada. Entendeu? Por mais que eu seja amor e que eu ame todo mundo, eu preciso entender que tem as prateleiras. Exatamente. É o que eu estou entendendo também. Entendendo isso agora, gente. Eu gosto de todas as pessoas que têm parte na minha vida. Mas a importância que cada uma tem na minha vida é diferente. E é você que dá, né amiga? Um pouco as pessoas também dão. As pessoas também se colocam às vezes. Porque às vezes você coloca a pessoa numa prateleira e ela por si só se coloca em outra. Justamente por conta disso. Por conta dessa falta de... Total. Reciprocidade. Obrigada, viu gente? Deu uma coisada aqui, uma bugada. Receptividade. Receptividade. Então, às vezes é isso. Às vezes a pessoa mesmo que se coloca naquele lugar, entendeu? Exatamente. E a gente tem que estar muito atento. A gente falou esses episódios anteriores, né? Sobre a gente estar atento aos sinais. A gente dá sinal o tempo inteiro, amiga. Sim. No relacionamento de amizade, no relacionamento afetivo. É como fala? Amoroso, entendeu? Então a gente sempre, sempre, sempre está dando sinais e recebendo sinais. É que às vezes a gente não quer enxergar porque às vezes... Poxa, não. Vai melhorar. Vai, porque eu gosto tanto dela. Mas aí tem outras questões no meu ponto de vista. É o se anular pelo outro. É a dependência emocional que te mantém em relacionamentos. Não estou falando só de homem e mulher. Estou falando de uma forma geral. Até familiar. Sim. De trabalho. Tem muito relacionamento abusivo no trabalho também. E gente, quando a gente fala de casal, é homoafetivo, heteroafetivo? Tudo. Qualquer relacionamento. Porque em todo relacionamento tem, né? Tem. Então a gente tem que vigiar. Eu acho que na real, se a gente parar para pensar, Jesus é muito perfeito, né? Porque ele já colocou lá orar e vigiar. A gente tem que orar o tempo inteiro e vigiar. A gente tem que ser sábio. A gente tem que buscar a sabedoria para entender o que está ao nosso redor. E outra coisa que eu acredito muito e você também, não é religião, é uma questão energética. quando você se liberta de coisas, fecha ciclo para abrir outro, aí o universo entende que você pode receber o melhor que ele tem para você. Esteja aberto a isso, sabe? Tem que encerrar coisas para que boas venham. Desapareçam. Fez parte, foi bom enquanto durou. Você fala assim, ah, esse relacionamento não deu certo. Deu enquanto durou. Deu certo. Pois, a minha irmã ela é personal organizer. Te ensinou? Muito. Minha irmã é a Tatiana Pelosa, ela é personal organizer. Ela fala, tá. Ela já foi na minha casa arrumando o guarda-roupa. Já está precisando ir de novo, hein? Ela vai na casa, hein? Maravilhosa, eu quero só ver. Graças a Deus. Olha, amor. Ela fala sempre, ela fala, irmã, tira coisas para que outras venham. Lembra, amor, eu tirei umas duas malas, né, de roupa. No outro dia, eu ganhei um monte de roupa. Eu falei, não, gente, não é possível. Então, é uma questão simbólica, simbólica mesmo, né, metáfora, metáfora, não sei se é essa palavra, mas simbólica, né? Não entendi o que você está querendo dizer. Tipo assim, porque isso, a gente pode refletir nas outras camadas da nossa vida. Eu estou falando de uma coisa material. Ah, sim. Mas quando você abre espaço, quando você libera coisas, entendeu? Agora falando emocionalmente, deixa aí, energeticamente, isso, porque eu estou falando de coisas, tipo, uma metáfora mesmo, uma roupa. Mas aconteceu. Então, se a roupa eu tirei e já vieram outras, roupas novas, coisas novas, isso acontece na nossa vida também. Você abriu para o novo chegar. Então, faz todo sentido o que você falou. Total, eu acredito muito nisso. E minha tia, que é reikiana, né, a Silvia, a irmã da minha mãe, ela me ensinou algumas frases que eu repito, às vezes o Diogo dá risada de mim. Mas eu fico repetindo e acho que dá muito certo. E eu vou dividir aí com a galera com a sua galera do YouTube. Divide com a minha galera que eles estão amando. Gente, comenta aí se vocês estão amando. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, glória. É isso aí. Mas falar isso de coração, sabe, energeticamente falando, deixar fluir. Por quê? Às vezes vem um pensamento meio financeiro. Ai, putz, perdi um trabalho. A gente sabe como que é. Vem e vai, vem e vai. A gente não tem uma segurança. Já fica vibrando na escassez. Ai, meu Deus. Aí eu começo. Não, vamos mudar. Vamos mudar. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas é impressionante. alegria e glória. Eu não sei se é isso, mas eu acho que isso é a minha fé ou eu acreditar tanto que passa, sei lá, um dia ou até às vezes no mesmo dia vem alguém me chama e fala ali você pode gravar não sei o que, não sei o que lá. Quanto você cobra pra fazer não sei o que lá. É impressionante. Amiga, você teve uma baixa, eu lembro, e você super assim, não, mas Deus é mais, aí dá tudo certo, é uma fase. Eu falei, meu, tem que ter muita sabedoria mesmo, porque tem uma hora que a pessoa pode deslizar e não levantar a mão. E aí eu não fico com aquela agonia, eu me liberto daquilo. Outra coisa. Adota aí, gente, vai anotando. Quando você sente que uma energia veio ruim. Ai, tentei fazer isso ontem, amiga. Leve o que você traz, leve o que você traz, porque aquilo é da pessoa, não é seu. Então leve o que você traz. Não, era o anexado, você falava. Devolva o remetente com consciência anexa, porque a consciência é dele. Então é dele. Menina, eu falei, devolva o anexo. Eu falei isso, eu falei, eu devolvo esse anexo, que foi o comentário lá da menina. Eu falei, senhor, eu devolvo esse anexo. Devolva o remetente, né, de onde veio, com consciência anexa. Com consciência anexa. Nossa, que demais. Devolvo o remetente com consciência anexa. Leve o que você traz, leve o que você traz. Aí eu fico só pensando. Esse leve o que você traz é o de ruim. É, a pessoa trouxe algo ruim, leve o que você traz. É seu, leva embora. Leva com você. Não deixa aqui comigo, não. Gente, eu vou falar uma coisa, viu? A gente, a oração, ela tem muito poder, né? E isso é uma oração. Sim. Você tá falando coisas boas, né? A fé, tu tá. A positividade. Eu faço todo dia. Exatamente, isso é muito bom. Já sei de cor a oração do... A original do Ho'oponopono. Você quer ver uma coisa que esses dias eu falei pro Júlio que funciona muito bem e que eu acredito muito nisso e na verdade foi a prática? Eu senti um pedido de desculpas. Eu senti, né amor? Eu senti uma pessoa pedindo desculpas pra mim sem ela pedir. Mas eu senti, porque eu tenho certeza que quando a pessoa chegou até mim, sabe quando o olhar dela tudo falava? E ela não deu uma palavra. E aí eu comecei a pensar, se eu senti o pedido de desculpas vindo desta pessoa, eu também posso fazer a mesma coisa antes de pedir o pedido de desculpas, entendeu? Então, por exemplo, você me magoou. Aí eu te magoei. Aí na minha casa eu fico, Lívia, me perdoa. Eu sinto muito, né? Me perdoa mesmo pelo que eu te fiz. Não foi por mal. E aí quando eu te encontrar, eu ter essa humildade também, porque eu acho que é bonito. E também assumir o erro que a gente começou a falar. Isso lá no começo pode que a gente como é bonito. se vocês entendessem como tem beleza num pedido de desculpas e principalmente em você assumir o seu próprio erro. É lindo. É muito mais bonito do que você colocar a culpa nas outras pessoas. Eu tive uma situação que você sabe qual que foi de assumir um erro. Foi muito difícil. Mas foi libertador. Muito. Eu falei, não. Aquilo me incomodava de uma tal maneira que eu falava, gente, não posso viver com isso. Não estou sendo a pessoa que eu quero ser. E é um fardo, né? É um peso muito grande. É um peso. Mas me trouxe ensinamento, entendeu? Me fez... Eu assumi e dali pra frente outra mulher, outra pessoa. E assim é com qualquer situação na vida. Você assumir realmente porque somos seres humanos, somos falhos. Então você nunca vai ser aquela pessoa perfeita que não erra nunca. Que todo mundo vai te amar sempre. É você entender isso, sabe? Tem um livro que fala se reconciliando com a natureza, com Deus, comigo, né? E ele fala que você ser perfeito é você não estar aqui. Porque a gente está aqui justamente. para a gente estar nessa busca, né? A gente está numa busca incessante. Se você chegar na perfeição, beijo, tchau. É, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então esqueça isso. Jesus saia de cena porque é essa pessoa que te superou, é perfeito. Porque nem Jesus agradou a todos. Exatamente. E ele sim. Ele sim era perfeito, né? Amiga, nosso tempo se esgotou. É sério isso? Ah, mentira. Mas a gente começou agora. Pode só deixar o livro rapidão? Por favor, não. A gente não vai acabar não. Ainda tenho mais perguntas, irmã. Só um minuto. Minha diretora é brava. Quanto tempo já? Ah, então tem muito tempo ainda. Eu vou deixar um livro já que você está falando de livro. A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Brené Brown, maravilhoso. Você leu. Estou com o seu até hoje, né, amiga? Eu li, né? Eu estou com o homem dela até hoje. Eu não li ainda, gente. Ah, por isso que eu sabia que eu tinha o livro. Não lembrava que eu tinha o livro. É, mas está comigo, amiga. Está comigo e eu sei que é seu. Não, não tem problema nenhum, amiga. Eu vou te devolver assim com ele. Eu usufrua dele, mas deixa para o pessoal aí. Tawani leu. Teve uma outra perspectiva desse livro. É muito engraçado. É por isso que eu falo. Cada um tem que ler. Cada um tem que... Ela falou que não foi... Então você não achou tão profundo. Isso, é. Tipo, o livro se resumiria nessas três páginas. É, mas eu te entendo. Tem muito livro que me indicam que eu leio que também chega na metade. Eu falo, puta, ainda falando sobre isso. Já entendi o livro. Já não quero mais ler. Exato. É mais ou menos isso. Fica cansativo. O TED dela é muito, muito legal. É, gente, tem o TED dela na Netflix, né? Sim. Brené Brown. Ela é ótima, né? Nessa questão de desenvolvimento pessoal. Ela fala muito sobre a autenticidade. Total. Que não é a gente ser perfeito. Gente, eu li um dia essa frase. Falei para o Júlio. É, precisa de coragem. Muito, amiga. Porque quem é autêntico tem que ser muito corajoso. Você acha que... De verdade, você acha que eu levo muita porrada ou pouca porrada por eu ser quem eu sou? Muita. Muita. Porque seria muito mais fácil eu ficar aqui, ó. Bom dia. Não falar nada. Isso aí. Boa noite. Se bem que assim, a gente ainda vai, né, Didi? Ainda assim, a gente vai receber porrada. Mas quando você se expõe, quando você... Aí você tem muito mais chance de levar porrada. Muito mais. Porque você está se expondo. Entendeu? Então as pessoas conseguem pegar aquilo ali. Ah, então eu vou pegar nesse aqui. Agora, se a pessoa não se expõe, ela está aqui, ó. Que não... Você prefere o quê? Arriscar e alcançar seus sonhos e ser feliz, livre? Eu prefiro ter a coragem. Livre ou ficar aquada e ter do mesmo jeito pessoas te criticando? Entendeu? Amiga, de todos os jeitos as pessoas vão criticar. É o que eu falo. Toda palestra que eu vou dar de autoconhecimento, eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você estiver numa festa e você começar a dançar igual uma doida ou dançar de qualquer jeito, a pessoa vai falar nossa, olha isso. Só que se você não dançar com medo do julgamento, alguém vai falar nossa, olha, nem levanta pra dançar. Ou seja, vamos falar de todos os jeitos. E tá tudo certo. Então é melhor que você faça o que você quer. Eu não danço igual você, mas fico rindo de você. Olha que beleza. Tá vendo, amiga? Mas você concorda? Você tá na sua essência. E é o que eu falo, entenda qual que é a sua essência. Tem gente que não gosta de dançar. Entendeu? Também não vai dançar só porque, ai, tá todo mundo... Entendeu? Eu não sei dançar. Eu sou o motivo de chacota lá na Sônia, porque Marquinho e Ivete faz samba. Você dançou esse dia? É o dedinho. Mas é o seu jeito único. Coisa de velho, né? É o seu jeito único de ser, amiga, linda e maravilhosa. Adoro, tô bem aí. Mas você é autêntica, tá vendo? E eu acho que é isso. A gente falou no começo sobre autenticidade, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vou falar o que eu... Pra te ajudar, pra você fazer uma análise aí. Eu acredito que a nossa autenticidade, a gente alcança ela, muitas vezes, pela espiritualidade. Porque a gente se conecta com Deus. E quando a gente tá conectado com Deus, a gente se conecta com a gente. Isso é o meu ponto de vista sobre autenticidade. Quando eu me afasto da minha espiritualidade, eu me afasto da minha autenticidade. Isso é total. Já vivenciei isso. Eu me perco. É como se, tipo, qualquer pessoa pudesse me rotular, me nomear. Thais, é isso. Quando eu tô longe da minha espiritualidade. Quando eu estou perto, eu sei quem eu sou. Entendeu? É porque eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Eu não posso jamais me desconectar dessa minha espiritualidade, dessa conexão com o meu divino, com Deus, com Jesus, com a minha crença. Entendeu? Entendi. Então, a autenticidade pra você, o que que é? É você encontrar um caminho, um meio, que seja a espiritualidade, o autoconhecimento, repetir roponopono, que te dê a coragem de ser quem você é. Que te liberte para ser quem você é. Você é com Deus. Mas tem pessoas que têm uma outra maneira. É você encontrar este caminho, esse start que te faça ser livre para ser quem você é. Que te faça te olhar com amor, com confiança. Entender que você é, sim, uma pessoa capaz de qualquer coisa. Que você é bom em algo do jeito que você é. E ser, né, amiga? Que a gente fala tanto sobre ser. A gente precisa ser. não é estar. Estar a gente está em muitas... Tem gente que faz oração, tem gente que vê vídeo, tem gente que lê livro, tem gente... Enfim, é você achar o ponto de partida pra que você se liberte do medo e seja livre pra ser quem você é. Porque o medo te paralisa e a falta de coragem também. Então, o que que te alimenta pra ser livre? Arrasou, amiga. No início do podcast eu sempre falo está começando o Thaís Apode e hoje eu nem falei, né? Mas só pra você entender o propósito do Thaís Apode é que a gente tudo pode naquele que nos fortalece, que a gente pode e deve ser quem a gente é e eu sempre falo seja você independente do que vão dizer e que a gente pode e deve viver e não apenas sobreviver. Quando a gente fala que o nosso propósito é a vida é justamente pra você viver e não ficar sobrevivendo simplesmente fazendo o que as outras pessoas gostariam que você fizesse ou você fazer aquilo que você acha que está funcionando pro outro mas que na verdade não está na sua essência não é aquilo que você sente verdadeiramente. Então, fique com esse recado. A gente está acabando do nosso podcast mas antes da gente finalizar eu quero saber o que a Lívia pode. Eita, Glória! Ah, hoje a Lívia pode ser feliz, ser livre, ser ela, ser em paz. A Lívia pode falar não quando ela quer. Olha isso! Ainda não se posicionar. Pode se posicionar. Pode se posicionar. É, a Lívia pode ser ela. A Lívia pode falar não pra uma festa que ela não quer ir. A Lívia pode ficar em casa sem trabalhar. A Lívia pode, porque nem isso me permitia. Então, hoje a Lívia pode ser livre, ser feliz. Amiga, eu acho que isso tudo tem a ver com auto-amor, né? Porque eu escolhi. E você escolheu se amar, concorda? Totalmente. Por isso que você fala. Mesmo nos altos e nos baixos, eu ainda não me anulo totalmente. Você se acolhe, né? Me acolhe. Eu falo, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Arrasou! Amiga, obrigada! Ai, amei! Você gostou? Eu amei! Eu amei muito! Gente, vamos fazer assim, ó? Se inscreva no canal, ativem o sininho, um beijo e tchau, tchau! Mentira, calma! Comenta bastante, encaminha pra muitos amigos. Coloque o like, por favorzinho, porque é importante pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E eu quero agradecer com toda certeza e com muita gratidão no meu coração à Ateliê da Nata. Obrigada, Ana de Assis. Obrigada de todo o coração mesmo por estar incentivando esse projeto. Se você não estivesse aqui, talvez eu não estaria aqui com o Thaís Apojo. Então, muito obrigada por me dar essa capacidade, essa possibilidade de estar falando pra muitas pessoas. Obrigada de todo o coração. Obrigada, Produtora 716, Estúdio Amaury Mauro, que eu sempre esqueço de agradecer. A gente não é nada sozinho. E esse estúdio é maravilhoso, essa equipe é incrível. Produtora 716 tá comigo desde o começo. A gente bateu 10k. Gente, obrigada! Bora demorar! Eu tô muito feliz! A gente bateu 10 mil inscritos no canal, gente. Meu Deus, quase que eu... Quase que... Bebê sem brindar, não pode. Amiga, desculpa. Pera aí, então. Brinda de novo. Ei, Glória! Ó, só pra finalizar, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Ai, você falou brindar sem bebê. Não pode. Eu bebi antes de brindar. Bebê sem brindar. E eu bebi. Um ano sem... Mentira. Furum Fá. Mas, amigo, ó, desejo muito sucesso. Parabéns pelo projeto. É muito bacana ouvir o seu podcast e assistir os episódios, porque você sempre tem o propósito de somar na vida das pessoas com cada convidado que você traz. Cada um na sua essência, com o seu tema. E a gente sempre tem algo pra extrair de bom nesses bate-papos, tá? E a Ateliê da Nata não poderia fazer diferente porque ela tá apostando nisso. É. Porque de alguma forma ela também tá ajudando pessoas. Ai, que linda! Muito sucesso sempre pra você. Amiga, te amo. Te amo. Obrigada, amiga. Amo sua vida, sua alegria. A gente fez uma conversa aqui, né? Você viu? Gente, todas as vezes a gente não prepara nada, né? Vocês sabem. A Lívia nem perguntou também o que a gente ia falar, né, amiga? A gente só foi falando e vai saindo. E isso é muito gostoso. É uma conexão mesmo. A autenticidade. A gente falou que tava dentro da gente. É isso. Deus abençoe, gente. Obrigada por tudo, amiga. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Ateliê da Nata. Tá aqui o Instagram da Lívia do Ateliê da Nata. QR Code também na tela pra você saber do curso. E muito obrigada mesmo pelos 10 mil inscritos. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por ativar o sininho, por compartilhar e por se inscrever. Se inscreva também, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Uh!